Através do projeto Brasil Alfabetizado Nova Abolição, que atende 48 turmas no município de Parnaíba e abrange uma faixa de 2.450 alunos na primeira gerência regional de educação, que atende toda a região litorânea do estado. A gente está atendendo no total de 2.450 alunos da primeira greve. E a gente desde o início que está com essa parceria, né? Tanto divulgando nos meios de comunicação, na TV10, TV14 de agosto, como também do município. O município cede as escolas para a gente e a gente coloca lá as nossas turmas. Só em Parnaíba nós temos 48 turmas com 930 alunos, né? Então a gente tem 5 coordenadores de turmas. A gente espera que o programa cresça cada vez mais e o principal objetivo é acabar com o analfabetismo. O projeto também tem uma parceria do governo do estado e Banco do Brasil, através do BB Educar, que distribuiu para todos os alunos um kit contendo o material didático, ou seja, uma pasta, caderno e outros materiais necessários à educação básica. O projeto Brasil Alfabetizado pela Nova Avalição trabalha em cima da leitura e da escrita. Então a nossa metodologia é do Paulo Freire e a gente está querendo ver se diminui, pelo menos o índice de analfabeto na nossa cidade, no nosso município aqui da primeira greve. As nossas aulas tiveram início dia 2 de março, a primeira turma, e a segunda turma dia 16 de março, porque teve duas capacitações. Uma feita pelo BB Educar e outra pela Seduc. A gente chama os alunos para retornar para a sala de aula, que eles aproveitem a oportunidade, porque o governo federal investe muito nesse projeto, e o projeto já vem desde 2003, então já é a sexta etapa aqui em Parnaíba. A gente espera que essa etapa seja melhor em tudo por tudo, porque tem mais gente, tem mais coordenador de turma para fazer o trabalho mais de perto. O sistema de aulas é realizado em escolas da rede municipal e estadual de ensino, ou então na própria residência do educador. Em Parnaíba, dividido por regiões e comunidades, Maria Irma é uma das educadoras no bairro João 23. Eu já participei de muitos outros projetos, mas esse eu posso dizer que ele é maravilhoso, ele é excelente, porque além do material didático oferecido para os alunos, e a capacitação, nós temos agora a merenda, que vai para todos os alfabetizando. Essa merenda, com certeza, é uma forma de incentivar, de trazer o educando para a sala de aula, porque é uma merenda de qualidade, eu já pude ver, é uma merenda excelente, que com certeza vai ser um incentivo a mais para todos eles estarem presentes todos os dias nas aulas. E aí Abertura